Olá para todos, nosso especial aqui de 200 inscritos, foi muito bacana esse dia, isso foi gravado no centenário da imigração japonesa, a apresentação para a marinha de guerra do Japão, enfim, foi muito bacana, isso foi lá na Baixada Santista, dia espetacular, onde fizemos uma apresentação primorosa das tradições do Shindoryu Sikimoto-ha, Shinten Jutsu, estilo trazido aqui para o Brasil pela família do meu mestre e do meu falecido mestre, amado e falecido mestre, sensei Akira Tsikimoto, e são muitos anos de dedicação, graças a Deus, e através dele eu obtive o meu trabalho, o trabalho com a Forja, onde eu conheci o sensei Kunio Oda, também o sensei Yustaka Kyohara, e foram dias sempre maravilhosos, só tenho a agradecer, do Morigatogu Zamastar, a todos vocês que nos seguem, então, especial aqui de 200 inscritos aqui para o canal da Guilda, aqui no Youtube, osso! film e телефон aí 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 Olimpí 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 Amém. 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 Luzão! E aí? Eu tenho a vida aqui na porta, tá? Amém. O que acham a luz do outro lado aqui? Esse... É... Antigo. 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 Entra em uma barata A pessoa vai ser valha rápido E está com a minha pressionância com a minha Então, vamos na hora de trocar E...